Não dá para a gente separar a atual proposta da empresa colocada em função da questão econômica, em função da questão política do país, que tem algumas verdades e a maioria de muitas falácias, principalmente com respeito à falência do país, à dificuldade da Petrobras, que é uma mentira, que agora, num passar de mágica, a empresa já se torna a segunda maior do país, já sobe o valor dela na bolsa de valor, já atinge o patamar próximo do que ela valia dois, três anos atrás. Então a gente vê que tem uma falácia implantada no país, que é para realmente pagar a conta do que aconteceu no país. São nada mais, nada menos que 22 ativos que não fazem mais parte do sistema Petrobras. E eu desafio qualquer um aqui que sabiam desses dados de cabeça. Então estão desmembrando a nossa empresa, estão desmembrando essa empresa, e a gente simplesmente está se fingindo de cego ou estamos fazendo ouvir do banco. O que é fazer ouvir do banco? É escutar o Pedro Pinóquio falando que ele quer uma empresa integrada de energia, atuando principalmente no EP, Exploração e Petróleo. Porém, essa empresa integrada de energia vende biocombustível, vende a BR distribuidora, faz conglomerado de refinaria e transpeto para venda, ou seja, desintegra essa integração. Nós só podemos nos contrapor a isso com uma construção coletiva, com a luta dos trabalhadores. Nós estamos fazendo aqui uma atividade de falações, etc, etc. Mas a principal atividade nossa tem que ser uma construção que todos participem dessa construção. Nós queremos um acordo coletivo digno. Quando a companhia fragiliza o acordo coletivo de trabalho, e um dos fatores importantes que o pessoal do administrativo precisa entender, e aí eu defendo que nós somos o quê? Uma empresa integrada de energia. Não é esse o slogan que foi pregado há tanto tempo para nós? E como se comporta a força de trabalho? Desintegrada. Desintegrada. E a empresa faz esse papel muito bem. Segregando a categoria. O pessoal do administrativo é um... Não tem hora extra. Não tem hora extra. E fizeram isso no passado. Quando iludiram a categoria, o horário flexível deram algumas vantagens. Só que a partir de 112 horas, só a partir daí, você tem direito a uma hora extra. Ou não é assim que funciona? Agora a empresa vem com uma outra proposta, que pode ser agradável também. Só que ela reduz o seu salário em 25%. Nós precisamos nos somar nas atividades que estão marcadas por alguns sindicatos, tanto sindicatos da FNP como outros sindicatos, para a próxima sexta-feira, dia 11, e para o dia 25. De uma necessidade de construir uma greve geral neste país. E nesse sentido, nós fazemos o chamado que as nossas bandeiras, além do acordo coletivo, que a gente olha no corredor, muitos perguntam, mas principalmente na defesa da Petrobras. Mas nós decidimos na federação que, além das caravanas que nós estamos realizando de mobilização nas unidades da Petrobras, fazendo atrasos, paralisações, nós decidimos também fazer a caravana de apoio às escolas e universidades ocupadas. E aqui, o Enfix está sendo a primeira universidade que nós estamos encaminhando essa deliberação nossa. Olá, categoria petroleira, a caravana nacional da FNP esteve no edifício Senado, ocupou lá por duas horas, conversando com os trabalhadores, e agora viemos aqui na IFRJ, ao Instituto de Filosofia do Rio de Janeiro, que a gente está apoiando todas as ocupações desse país, todas as ocupações de escolas e instituições desse país. A FNP é a favor das ocupações contra a PEC 241. Nós estamos inaugurando hoje a caravana, as escolas e universidades ocupadas. Na verdade, nós estamos levando apoio e buscando apoio para a nossa luta. E nós vamos rodar as universidades da escola e dizer que essa luta é de todos, do petroleiro, do estudante, do universitário, em defesa da Petrobras, em defesa do Brasil soberano. A luta continua. Como bem lembrado pelo companheiro aqui no cartaz lá dentro, a gente tem certeza disso. A única ocupação irregular é a do Temer. Nós estamos aqui para defender a luta do conjunto da classe trabalhadora, da sociedade brasileira. Nós estamos aqui para defender a Petrobras. Nós estamos aqui porque defender a Petrobras é defender o Brasil. Companheiros, vem para a luta! Companheiros, petroleiros, vem para a luta!